Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu vou conversar com vocês sobre até que ponto as situações políticas, PEC 32, reformas administrativas e assuntos externos podem me prejudicar na minha preparação para o concurso da Prefeitura de São Paulo, PEIF, São Bernardo, Francisco Morado, enfim, para os concursos aí na área da educação. Antes de mais nada, se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas e ative o sininho quando tiver novos vídeos e o YouTube sempre te notificar. Além disso, é claro, se você está se preparando para o concurso PEIF da Prefeitura de São Paulo, eu tenho as minhas apostilas, são duas, cada uma R$ 20, tem o curso do IBK, que é um curso online, no qual eu também sou uma das professoras, vai ficar no primeiro comentário fixo desse vídeo o telefone do WhatsApp para a compra das minhas apostilas, o link para a compra do curso online, grupo do Telegram de estudos, grupo do Facebook para estudos, PEIF, grupo também de Francisco Morado, também tem apostila, tem apostila de São Bernardo, pode chamar no WhatsApp para contato. Lembrando que o meu horário de atendimento é das 13 às 19 horas, porque de manhã eu estou em sala de aula, certo? E antes de mais nada, só deixar bem claro aqui, primeira coisa, esse canal aqui não é um canal de política, esse canal aqui não é um canal de vlog da minha vida pessoal, esse canal é um canal voltado para concursos públicos na área da educação e também, pretendo o ano que vem, quando passar esse concurso do PEIF, ficar as coisas mais calma, também ser um canal de dicas para o trabalho docente mesmo, para o dia a dia docente nosso. Então, é um canal com nicho específico, então não é um canal de política, não é um canal sobre a minha vida, mas muitos inscritos, tanto aqui no YouTube, quanto nos grupos do WhatsApp, do Telegram, me pedem o posicionamento político e pedem para eu estar comentando em relação à PEC 32. E o que é a PEC 32, para quem ainda não sabe? É uma emenda constitucional que quer fazer a reforma administrativa que vai impactar os funcionários públicos. E é claro, quem está aqui nesse canal é porque vai fazer um concurso público, um processo seletivo, enfim, quer trabalhar na área pública e isso vai afetar as nossas visas, seja de quem já é funcionário público ou já sou funcionária pública há mais de 10 anos ou quem quer adentrar nesse mundo de ser um servidor público. E por que eu evito falar isso, inclusive nos grupos, por exemplo, até agora eu não criei um grupo de estudos para São Bernardo devido às eleições, os grupos do PEIF eu estou tendo muito problema, eu estou tendo que silenciar grupo, os grupos dos outros concursos, que era, por exemplo, de Taboão, da FITO, que eram grupos para acompanhar o andamento do concurso, o pessoal, infelizmente, está perdendo a linha, porque assim, antes de mais nada, a educação é um ato político, assim como o concurso público. Paulo Freire já falava que a educação é um ato político, porém, cada coisa no seu lugar. Os grupos de estudos que eu criei foram para estudos, para o equipamento dos concursos. Se eu ficar abrindo para vários assuntos, vai virar uma torre de papel, cada um falando uma coisa, vai virar uma bagunça. Abra um grupo, tem mil mensagens, e no final das contas, não tem nada a ver com o propósito do grupo. Então, a gente precisa saber também o contexto de cada coisa. E assim, eu não vou falar aqui de partido A, de partido B, não quero mudar o voto de ninguém, quem sou eu para mudar o voto de vocês nessa altura do campeonato. Então, a única opinião que eu tenho que é, dependendo de você votar em A ou B, você não tem que dizer amém para A ou B. Eles não são perfeitos, seus planos não são perfeitos, você tem que sempre questionar e fazer valer o seu voto e cobrar, tá? Outra coisa, essa PEC 32, né? O que ela vai fazer? O que ela vai impactar nos concursos públicos? O principal plano é acabar com a estabilidade, então não vai ter mais taxa de probatório de 3 anos, a estabilidade pública. Você vai trabalhar 10 anos, depois de 10 anos você pode ter estabilidade, então você pode ser mandado embora a qualquer momento. Isso vai terceirizar também os serviços públicos. Por exemplo, a própria prefeitura de São Paulo, as creches, a maioria sei, vai ser assim um canal para terceirizar, por exemplo, toda a educação, vai diminuir os concursos públicos, vai acabar com a estabilidade. Se você não for amiguinho de ciclano fulano, você vai ser mandado embora, não vão ser mais fixos à competência. Muitos pensam que, ah, que isso é bom, porque a maioria dos funcionários públicos não trabalha, tem gente que dá perdido, enfim. Em todo lugar, também na empresa privada, tem gente que dá perdido. Eu comecei a minha vida trabalhadora trabalhando em telemarketing. Em telemarketing, a gente sabe, gente, eu via fazer plantão de fim de semana, tinha gente que botava shampoo no olho para não trabalhar fim de semana, e o telemarketing raramente manda embora, porque eles não querem pagar os direitos. Então, eles ficam mais espirraçando para você mandar embora do que eles te mandarem embora. Então, essas coisas acontecem tanto no público quanto no privado. Não é tirando os direitos do trabalhador que vai resolver essa situação. Além disso, por que os políticos não dão exemplo e começam por uma reforma política no salário deles, nas mordomias deles, para depois o funcionário público? Mesmo porque 70% dos funcionários públicos, 80%, ganham três salários mínimos. São professores, são policiais militares, são enfermeiros, são agentes administrativos, ganham três salários mínimos. Então, é uma parcela que não tem essas regalias, que eles dizem que, nossa, que o professor não tem regalias. Além de essa reforma administrativa, não vai atingir a carreira militar e nem os altos escalão jurídico. Então, é só vamos dizer assim, nós, o baixo clero, que vai ser atingido. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o abaixo-assinado, se você é contra a PEC, se você é servidor público, se você é concurseiro, é importante vocês se sinalizarem contra, porque isso vai descambiar no futuro de vocês. Se realmente isso acontecer, não vai valer a pena mais fazer concurso público. É melhor ficar na iniciativa privada, ou então ser empreendedora, do que essa situação de ser funcionário público, que não vai ter mais nenhuma vantagem, muito pelo contrário, vai ser uma coisa sucateada. Então, é melhor nem me envolver nisso. Então, é importante vocês pensarem nisso. Mas, afinal, o que isso vai impactar na minha preparação para concurso? Seja para o PEIF, de São Paulo, Fundamental 2 Médio de São Paulo, também o pessoal de São Bernardo, Francisco Morato, enfim, os concursos que temos por aí, no estado de São Paulo. Muita gente deixou até os comentários no canal, naquele vídeo lá que eu fiz sobre os últimos dias, inscrição para o PEIF, que está desanimado por causa da PEC. É assim, eu estou no mundo dos concursos públicos desde 2011, então há mais de 10 anos. E, desde 2011, eu ouço que vai ter reforma administrativa. Não é que eu não vai fazer vista grossa, que eu vou fingir que nada está acontecendo, não. Mas, eu também não vou deixar de viver minha vida. No caso de viver minha vida, é estudar. Então, o que te faz você ser aprovado? Não é pagar um curso de mil reais, talvez seja minha pochila, meus vídeos, ou o que quer que seja. É você sentar a sua bunda na cadeira e estudar. E você tem que aprender que os seus objetivos vêm na frente de qualquer coisa que aconteça externamente. Por exemplo, nos últimos dias eu não estava bem em saúde. Confesso que fiquei alguns dias sem estudar. Mas, eu preciso, estou retomando minha rotina de estudos. Por quê? Porque o meu objetivo é passar no concurso PEIF. Eu quero trabalhar na cidade que eu moro. eu não aguento mais ficar transitando de uma cidade para outra. Eu quero trabalhar na República da América Latina que tem um ótimo plano de carreira. Então, você tem que ver qual que é o objetivo que você quer fazer depois do concurso PEIF. Porque você quer ter uma vida melhor, você quer comprar uma casa, você quer comprar um carro, você tem aí uma ambição na sua carreira dentro da Prefeitura de São Paulo. O que que você quer? Se você não tem uma ambição, você realmente, você não vai ter motivação mesmo para estudar. Qualquer coisa externa que acontecer, ah, é a PEC, ah, é a eleição, ah, uma dor de barriga, uma dor de cabeça, ah, eu briguei com meu namorado, ah, que não sei o quê, tudo vai ser motivo para você deixar os seus estudos para lá. Se você não tiver uma motivação e você não colocar na sua cabeça que isso é a coisa principal, você não vai ter motivação nenhuma. Então, e outra coisa, cada coisa no seu lugar. Existe tempo para ver as questões políticas, existe o tempo para estudar, existe o tempo para você cuidar da sua casa, existe o tempo para você passear, enfim, você tem que saber que cada hora tem um lugar, tem um contexto e tem uma hora. Por isso, essas coisas externas não podem impactar a sua população. Por exemplo, quando eu comecei aqui o canal, falar de concursos públicos, esse canal já tem algum tempo utilizando a pandemia para dar as atividades para os meus alunos, por isso que tem até meu nome, não sei se talvez um dia eu troque o nome do canal, não sei. Enfim, desde que eu comecei lá em janeiro, eu estava falando no concurso PEIF da Prefeitura de São Paulo, que é o principal assunto aqui do canal, que é o concurso mais visado no momento aqui no estado de São Paulo, e muitas pessoas falavam ah, esse concurso não vai ter esse concurso, não vai ter esse concurso. tá aí, a gente está se preparando aí para o concurso à prova em janeiro, eu queria saber cadê essas pessoas que não vêm mais aqui no canal, que não vêm mais nos grupos do WhatsApp, do Facebook. Então, se você ficar se alimentando dessas coisas pessimistas e deixar a vida passar, a vida passou, você perdeu as oportunidades e você ficou de pandeiro. Tem gente que vive disso, de querer apagar o fogo com gasolina, de ver o circo pegando fogo, jogar aquela cortina de fumaça para todo o enxame lá, todo mundo ficar ali e ele eliminar concorrência, ele se chama eliminar concorrência, sabe? Então, você tem que tomar muito cuidado com esses posts, com esses vídeos aí no YouTube, tem que tomar muito cuidado. E como eu falei, esse canal aqui é canal voltado para concurso público, tanto que os meus grupos, eu fiquei muito chateada que eu recebi a mensagem muito ofensiva semana passada de certas acusações, porque, infelizmente, alguns grupos eu tive que excluir algumas pessoas que não estavam obedecendo as regras porque estavam desrespeitando as pessoas, fui chamada de ditadora, de petista, ai que não sei o que, enfim, não importa a ou b, só eu quero que se ofendam. Daí já passou dos limites e das regras dos grupos. E os grupos que eu crio são realmente grupos de estudo, eu converso com vocês, eu posto dicas de estudo no Telegram quase todos os dias eu posto dicas de estudo, notícias de concurso, de processo seletivo que está tendo por aí, eu não sou certa as pessoas que criam grupos para depois ficar chamando no privado para postar propaganda, para ficar de namoro, eu não faço isso não, gosto das pessoas por aí não, tá? Eu crio grupos realmente para estudos, tá? Faz propaganda da minha apostila, nos meus próprios grupos, raramente eu faço propaganda das minhas próprias apostilas, eu sou foda das minhas apostilas quando alguém me chama, então é complicado, né gente? então vocês têm que saber separar bem essas questões da política e do concurso, é claro, isso pode impactar nossa vida, como eu acabei de falar, mas cada lugar, cada hora e cada contexto, certo? fosse me preocupar desde lá de 2011 com essa conversa da reforma administrativa, eu não teria passado no concurso de agendicação escolar, eu não teria trabalhado no estado mais de sete anos, eu não teria passado no concurso de caieira, eu não seria professora, eu não teria passado em outros concursos, entenderam? Então você tem que ter discernimento, cuidar da sua vida, mas saber das coisas que estão acontecendo por fora, mas tem tempo para você ver as coisas que estão acontecendo ali fora e tem o tempo que você tem que se dedicar para aquilo que é o seu foco que é o concurso, é igual o trabalho, por exemplo, de manhã, de manhã eu estou em sala de aula, um monte de vezes eu falo para vocês, eu até falo, mando mensagem, alguém me manda, desculpa, eu estou em sala de aula, porque a minha prioridade são as minhas crianças, é eu em sala de aula, após as treze, é aqui o YouTube, é aqui as apostilas, enfim, é lá o IBK, os vídeos que eu gravo, então você tem que saber o contexto e o tempo de cada coisa e também você precisa fazer algo por você, tem muita gente que quer, que pegue na mão, tanta gente que eu vejo nos grupos, ah, me manda o link do edital, gente, é só entrar lá no Google, FGV Concursos e abaixar o edital, tem gente que comprou as apostilas comigo, eu mandei, pode estar com o e-mail de acordo com o que a pessoa escolheu, aí fica mandando mensagem, ah, eu não estou achando uma coisa, ah, eu perdi meu celular, aconteceu algo no meu celular, no meu computador, realmente isso acontece, acontece comigo também, perder as coisas, mas tem gente que manda só porque tem preguiça de enrolar as mensagens e quer que eu mande de novo, preguiça de enrolar as mensagens, então, muita coisa também dessa falta de motivação, além das preocupações no mundo lá fora, é a preguiça, sinto muito te dizer, mas é a preguiça, você não pode ter preguiça e você tem que fazer algo por você, é por você que você tem que fazer, vou dar um exemplo também, outro na minha vida, eu já era habilitada há muitos anos, porém, só agora, esse ano que eu comecei a dirigir, de verdade, finalmente pude comprar o meu primeiro carro, só que o problema, eu dirijo muito bem, né, e eu colocava aquela plaquinha de recém-habilitado, para as pessoas não guzinarem, por favor, só que aquilo era uma muleta para mim, para fazer coisas erradas no trânsito, ou atrapalhar o trânsito, porque eu estava com aquela plaquinha, para as pessoas terem paciência comigo, o que eu fiz? Eu tirei essa plaquinha, tomei vergonha na minha cara, e eu estou tomando a minha responsabilidade como condutora no trânsito, então, é a mesma coisa de você estudar o concurso público, na hora da prova não vai ter eu, não vai ter a professora, o professor do curso que você estiver fazendo, não vai ter ninguém, na sala é só você e a prova e uma caneta, então, você precisa tomar as responsabilidades e rege essa sua vida, dos seus estudos, então, você tem que ser mais proativo, você tem que ser mais autônomo, pegar, por exemplo, as outras matrizes lá do Saberes, do Currículo da Cidade de São Paulo, aquilo ali você pode tomar para si mesmo, por que não? Só para os estudantes, para as crianças? Não, para você também, para a sua vida, as 10 competências do PNU, que é um livro muito legal também, você pode também colocar para a tua vida, o ler e escrever o real possível e necessário da Délia Lênin, aquele livro é essencial para qualquer professor para você saber como estudar, porque antes de você começar a estudar, sabe como eu comecei a passar em concursos públicos? Quando eu aprendi que não basta estudar, primeiro tem que aprender a estudar para depois estudar, entenderam? Então, vocês podem pular passos e principalmente, vocês tem que tomar rédea da sua preparação, da sua vida e do concurso, então, você tem que ir atrás do edital, você tem que salvar suas coisas, você tem que acompanhar o diário oficial, você tem que acompanhar para ver se teve retificação do edital, enfim, você tem que tomar responsabilidade, porque quando você passar no concurso, seja da Prefeitura de São Paulo, Francisco Morado, Fito, São Bernardo, ninguém vai cuidar da sua vida funcional, ninguém vai ficar passando a mão na sua cabecinha, você vai ter que correr atrás das suas coisas e dos seus direitos, então, desde a hora do concurso público, você já tem que tomar essa atitude, porque quando você for funcionário público, você também continuará nessa pegada autônoma, ninguém vai te ajudar, bote isso na sua cabeça, certo? E é isso, gente, eu não vou entrar em detalhes políticos, porque isso gera bastante briga, e aqui não é o foco do canal, mas é importante vocês saberem que essa PEC 32 pode sim afetar as vidas, tanto que já é concursado ou pretende ser concursado, ser um servidor público, então é importante vocês correrem atrás, pesquisarem direitinho, ver também aqui do abaixo assinado que eu vou deixar na descrição do vídeo, cobrar os deputados, porque isso, não é questão nem do presidente, isso aí passa pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, então cobrar os deputados que vocês votaram, o senador, para essa PEC não passar, porque se essa PEC passar realmente do jeito que eles querem, infelizmente não vai valer mais a pena ser servido ao público, então vamos ter que procurar outra coisa aí para fazer, então é importante vocês terem essa ciência e ter essa ciência que cada hora tem um tempo, tem um espaço, tem um contexto e eu não posso deixar as coisas externas impactarem a minha preparação para o concurso, certo? Bom, espero ter ajudado, até a próxima, tchau pessoal!